mas vamos lá, agora nossas convidadas de hoje que assim, o povo tava pedindo né amiga elas latem alto são umas galinhas que latem gente, sério elas vieram, tá elas vieram com vocês as gêmeas lacração Marielle e Mirella minha gente late, late late, late late é você e tem a quebrada de pescoço é tipo um deboche vamos começar da onde, porque assim gente, quando a Loma veio aqui, era só isso no chat, e agora deve tá também o que que aconteceu, o que que rolou ela tem uma equipe, onde eu tô, é shopping, é o que for eu escuto o povo latino se você tá lá, tem um de gostinho e segue mas por que que você inventou isso gente, então eu decidi eu tava parada né, eu gravava tudo na minha vida, eu falei desse de que eu quero gravar tudo e sempre eu tenho algum pontinho alguma coisinha que eu gosto de estar falando e eu comecei a latir explica pra ela eu tô gravando hoje faço uau uau e eu não sei por que um bordão tipo um bordão não, é e eu então eu fico falando ai sou muito galinha eu gosto de galinhar aí eu ficava uau 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 o povo pegou e juntou galinha que late mito é uma galinha que late eu falei ai eu também só isso mesmo gostei e deu isso e tá aí galinha que late e aí todo mundo começou a latir né todo mundo late onde eu citar né, meu povo tá latino onde eu tô o povo tá latino eu digo, me segue e tem algo você tem algo assim parecido ou não? não virou pra ela tem uma coisa assim quando eu filmei ela apague apague então o povo pega isso também não, mas eu falo apague sério mesmo que mira, ela ela tem um assim ela gosta de se incluir às vezes eu tô lá no meu momento tô tomando banho ela me filmou eu falo apague tô falando sério apague ai todo mundo fica falando isso apague o tempo inteiro ai ela não apague posta eu posto tudo eu posto gente, o Júlio mandou eu apagar as coisas também ficou puta mas eu apago ela não apaga não tudo ela posta nada tipo assim ela surge a gente tá no restaurante ela gosta de surgir surge lá eu meia ela apague ela tá meio turma eu digo vou não poxa ai eu chego lá filmando ela apaga ela apaga eu digo apaga não gente, a gente tá aqui em tal lugar então calma você é mais papapá e ela tem que te ela tem que ah, quem vocês viram ela me segura várias vezes peraí as vezes ela fala muito eu tenho que pegar e beliscar aqui de cantinho ela falou no carro me olha quando eu te beliscar é pra tu parar de falar meu menino é vindo pra cá ver como ela é vindo pra cá eu falei mesmo ai quando eu te beliscar eu fiz até o gesto quando eu te beliscar ai tu sabe que é pra parar o gestinho que eu sou já teve alguma situação assim que ela falou muito ai teve que beliscar e ela falou ah que você sabe beliscar sempre parece uma criança ela não disfarça não, ela vai e fala eu fico mira ela para ela é muito assim ela chega no lugar bem pleno e com vergonha oi gente não, ele falou você fica assim tudo bom aí eu chego estimulando tudo bem não sei o que eu chamo ela pra fazer uma depilação comigo a laser aí eu peguei e fui eu tava nervosa e quando eu fico nervosa eu gosto de falar de latir mesmo alto inclusive agora tu tá né amiga tipo agora agora não tô mais não agora você quebrou né o clima o clima o gelo eu falei vamos comigo fazer depilação aí eu cheguei e eu não conhecia o povo na primeira vez eu oi gente tudo bem falando aí eu já fiquei nervosa falando muito aí quando a mulher começou o laser ela começou né aí a mulher vai fazer o laser nela ela pegando ai porque me falaram que aqui faz bem direitinho pra mulher fazer bem direitinho elogiar a mulher botando a mulher lá no céu ai ai amiga mas dói dói não né porque lá em São isso a gente tava em Recife lá em São Paulo o laser nem não dói é a mesma máquina aí a mulher deu um ela eu fiz ela gosta de botar o H tipo eita aí eu olhei pra cara dela aí a mulher começou a ler ela eu falei a mulher vai achar que tu é doida ai doía doía mais doía acho que eu tava bronzeada doía não minha gente doeu sim doeu as vezes é também quando vai ficar no período menstrual isso vocês menstruam juntas a gente menstruou agora juntas inclusive a gente tá menstruada né meu e tô no final né não eu tô no segundo dia isso vocês não tão muito conectadas o que tá acontecendo tá no final terceiro dia já já tá quase a gente menstruou junto gente a gente menstruou cara quem nasceu primeiro eu a boa gente olha ela tem o o espírito de irmã mas é ela tava balançando não foi foi sem querer que eu tô nervosa tá tudo bem pode balançar é você vem mais tipo como primeira mais responsável assim você sente que você é mesmo ou não então não eu sou a que mais aprova e Mirela é mais calminha você tá brincando mas eu sou mais responsável não parece gente não mas ela é mais chata mas vai falar a verdade não eu sou chata eu sou responsável com algumas coisas mas eu sou a mais que gosta de viver Mirela é mais caseira ah entendi balada entendi os cantos sabe gente tchau tchau